Já vou explicar. O dia D é o dia. Não é antes do dia, nem depois do dia. Antes do dia é uma antecipação que pode ser prejudicial. Depois do dia é tardia, chega tarde. Vai ser no dia. Vai ser no dia depois que a Anvisa autorizar. E hora é a mesma coisa. A hora é na hora. Não é antes da hora, nem depois da hora.